Esse é o pic da corrida Vai pecazinho que vai mandar Pra toda novinha que gosta de jogar A bunda pra lá, a bunda pra cá Só no movimento, mas não deixa parar Vem na E quebradinha, na E quebradinha Joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Na E quebradinha Vem na E quebradinha Joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima Na E quebradinha Vem na E quebradinha Jogando a bunda pra baixo Jogando a bunda pra cima Na E quebradinha Vem na E quebradinha Desse jeito você me paralisa Que novinha sem lei, toda sensual Quando ela passa a vez e grita Ela é maluca e lançou uma modinha Chama as amigas e dá uma requebradinha Na requebradinha, vem na requebradinha Joga o bumbum pra baixo Joga o bumbum pra cima, na requebradinha Vem na requebradinha Joga o bumbum pra baixo Joga o bumbum pra cima, na requebradinha Vem na requebradinha Desse jeito você me paralisa Vai apertarzinho que vai mandar Pra toda novinha que gosta de jogar A bunda pra lá, a bunda pra cá Só no movimento, mas não deixa parar Vem na requebradinha, na requebradinha Joga a bunda pra baixo Joga a bunda pra cima, na requebradinha Vem na requebradinha Joga a bunda pra cima, na requebradinha Vem na requebradinha Jogando a bunda pra baixo Jogando a bunda pra cima Na requebradinha, vem na requebradinha Desse jeito você me paralisa Joga a bunda pra cima, na requebradinha Joga a bunda pra cima, na requebradinha Chama todas elas que hoje vai dar problema